Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim trazer para você uma ferramenta interessantíssima, poderosíssima para recurso de segurança e privacidade da Norton LifeLock, a antiga fabricante aí, a antiga Symantec, né, que era conhecida por fabricar os produtos Norton, hoje é Norton LifeLock. E como eu sou parceiro da Norton LifeLock, eu consigo um bom desconto para vocês, para qualquer produto da Norton, tá? Se você estiver interessado aí, tem link aqui embaixo na descrição com os meus e-mails e eu vou colocar o link direto aqui para você mandar o e-mail para mim para fazer seu orçamento. Não só do Norton LifeLock, caso você esteja interessado, como também do antivírus, né, das opções de antivírus, de segurança, são várias opções hoje que são dentro de pacotes, de pacotões, de soluções, ou você pode assinar, comprar separado também, tá? Eu quero trazer para vocês aqui hoje o Norton Anti-Track, olha ele aqui, ó, e já quero começar mostrando as funcionalidades que ele traz. Então, veja só, Norton Anti-Track, navegue como se ninguém estivesse olhando. Vamos ler um pouquinho, eu sei que muita gente não gosta, mas é fundamental para a gente ver definição de produto, tá? Ajude a impedir que as empresas de coleta de dados criam seu perfil e rastreiem suas atividades online. Então, navegue na web com tranquilidade, sem comprometer a privacidade online. E agora também protejamos o seu e-mail, que é um recurso que faz o mascaramento dos seus endereços de e-mail para que eles não sejam rastreados, quando você usa e-mail para responder, para encaminhar, enfim, para fazer o seu trabalho corriqueiro com o correio. Olha como funciona o rastreamento das empresas idôneas e empresas que não são idôneas, né, ou seja, os hackers aí da vida. Como é que eles te rastreiam? Basicamente, são três etapas. Olha elas aqui. Você está sendo rastreado. Você sabia que toda vez que você está online, informações sobre você e as suas atividades, o que você faz no computador conectado à internet, elas estão sendo discretamente coletadas? Ninguém fica te avisando que está coletando, mas está coletando. Você visita o site X, tem algum recurso que está coletando, e obviamente sempre tem pessoas, empresas por trás disso, que vão tratar esses seus dados aí. Segunda etapa. Um perfil seu é criado. Então, é feito sua caveira lá na base da internet, né? Nossa, que perigo, né? Você tem um perfil onde as pessoas sabem os sites que geralmente você frequenta, os itens, produtos, serviços que geralmente você assina, você compra, quanto tempo você fica pendurado numa categoria A, B ou C. Olha lá. Essas informações são utilizadas para construir um perfil robusto ou uma impressão digital de quem você é. Assim, onde quer que você vá online acaba sendo seguido de site para site. Então, cada vez mais que você visita conjuntos de sites, de serviços, de redes sociais, de compras que você faz na internet, de assinaturas de produtos e de serviços, de jogos que você baixa e joga, enfim, suas atividades, seu comportamento na web e na internet, esses rastreadores, esses mecanismos começam a coletar isso, tá vendo? Primeira etapa, você está sendo rastreado. Coleta de dados, observação, monitoramento. Segunda etapa, é montado um perfil, porque você tem o seu perfil de acesso. E terceira etapa, você é um alvo. Finalmente, seu perfil digital é usado para oferecer mensagens direcionadas como anúncios, conteúdos que podem influenciar o seu comportamento online. Então, se você está ali pesquisando por um aspirador de pó, de repente você visita um blog que não tem nada a ver, um blog de uma pessoa que fala de pet, ração pet, banho e tosa, e você vê lá uma banner, um ADS, né, com um aspirador de pó, da, sei lá, da Magazine Luiza, da Americanas, de qualquer loja que seja, opa, como é que isso foi acontecer? Existe toda uma engenharia social por trás disso, onde esses rastreadores vendem esses dados para essas empresas, essas empresas compram e falam, ah, é, o Casimiro fez uma pesquisa hoje de aspirador de pó, deixa ele visitar uma banner aí que tem ADS nosso lá para ele ver. Toma um aspirador de pó, propaganda lá, promocional e tudo, tá, para você comprar. A ideia é fazer você comprar, é um dos objetivos. Quando ele não é criminoso, ele é comercial. Quando ele não é comercial, ele pode ser até criminoso. O objetivo pode ser outro, fazer você baixar vírus, etc. Te enganar e tudo mais. Olha só, essa própria página do produto, você pode testar como é que isso é verdade, ó. Eu vou clicar nesse Capture, nesse Recapt do Google, e vou pedir para iniciar uma verificação gratuita. Isso aqui é uma experimentação do que pode acontecer. Olha lá, o que ele pegou dessa minha máquina que eu estou usando aqui agora para gravar esse vídeo para você. Localização, Brasil, Osasco, endereço IP da minha máquina. Ele pegou o chassis da minha máquina aqui, meu MAC Address. Eu vou até fazer um blur aqui para ninguém pegar, isso é perigoso, né? Ele fala endereço IP, porque é o endereço IP, o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua, e aí ele chega no endereço, que é o chassis, é o MAC Address, tá? Timezone, GTM3, de fato, eu uso o fuso horário de Brasília, menos 3, tá? Plataforma Win32, sim, eu estou com o Microsoft Windows 11 aqui, 64 bits, Windows 11 Pro. Ó, Microsoft Edge é o navegador, não preciso nem mostrar, que eu estou no Edge aqui mesmo, ó lá. Ajuda e comentários sobre o Microsoft Edge. Os cookies estão ativados, então ele está coletando, está armazenando informações, são os cookies os responsáveis por isso. Language, Content Language, Português, está tudo em Português Brasil aqui mesmo, o Tupiniquim, o sistema operacional, os navegadores, tudo. Device Memory, aqui ele errou, eu não sei porque ele está puxando 8 aqui, se eu tenho 32 GB, ó lá, vou mostrar para vocês. Ó, desempenho, é em desempenho que ele mostra, né? A CPU é um Core 9, e eu estou com 32 GB instalados. Talvez ele está, não sei por que ele está, eu acho que ele pode estar pegando os 8 da placa, porque a placa, se eu não me engano, é a placa de vídeo dedicada. Pode ser isso. Eu não lembro quanto que tem minha placa de vídeo dedicada. É isso mesmo, ó lá. A minha placa de vídeo é uma GeForce, uma NVIDIA GeForce RTX 2070, e ela tem 8 GB de memória, só ela, porque a memória do computador mesmo é 32 GB, está vendo? SSD de 1 TB, então na verdade ele foi lá na placa de vídeo, ó, não sei por que, ao invés de ir na memória RAM mesmo da máquina. E eu estou exibindo aqui 1920x1032 pixels de resolução, até a resolução ele pega. Então, realmente, se uma página comercial pode coletar isso, o que um sistema dedicado não pode coletar a mais de perfil de usuário? Bem, aí ele vai mostrar aqui as funcionalidades, e eu já parto para mostrar para vocês aqui as principais funcionalidades que esse produto apresenta. Inclusive, se precisar de consultoria para remoção de vírus, instalação de sistema operacional, atualização de software de driver, pode falar com a gente. Tem uma consultoria de TI especializada em soluções de tecnologia para empresas profissionais, equipes, indivíduos, que é a VisionShare Tecnologia, tá? Pode acessar aí se quiser, visionsharetecnologia.com.br. Vou colocar aqui o endereço na tela para vocês, mas tem também aqui na descrição do vídeo, tá? E se precisar de suporte para instalar, para implementar o Norton Antitrack nas máquinas da sua empresa, na sua máquina de casa, da faculdade, também pode contar com a gente, tá bom? A gente presta suporte presencial em loco e também remoto. Vamos dar uma lidinha aqui que é importante. Siga-me os bons aqui. Norton Antitrack ajuda a manter a privacidade das suas atividades online e o seu rastro digital. Os principais recursos ajudam a ocultar a sua identidade contra tentativas de rastreamento e registro de impressão digitais feita por navegadores e sites individuais. Antes de instalar o Norton Antitrack, aí ele fala aqui os requisitos mínimos, né? Para você dar uma olhadinha, a gente pode visitar. Alguns dos principais recursos. Nosso foco está aqui. Tecnologia contra registro de impressão digital. Então, aquilo que eu falei que ele faz, que é o passo a passo das empresas, ó, 1, 2 e 3, A, B e C, esse software é para evitar esse rastreamento. Olha isso aqui. Ajuda a impedir que sites acessem informações de identificação únicas para rastreá-lo e identificá-lo na internet. Oferece mais privacidade do que um navegador em modo anônimo. Essa informação é importante, tá? Ele vai oferecer mais privacidade do que o próprio modo Imprivate. Imprivate, no caso, que é um nome especial aí que a Microsoft dá no Microsoft Edge, seu navegador, né? Mas modo anônimo, enfim. Todo navegador tem um modo anônimo que já deixa de coletar os cookies, várias coisas ele deixa de rastrear. Mas não é tão eficiente e tão poderoso quanto uma ferramenta dedicada como essa aqui. Bloqueio de rastreadores e cookies. Bloqueia rastreadores antes que sua página comece a carregar e ajuda no carregamento mais rápido das páginas web. O recurso de bloqueio do rastreador por sistema operacional Windows, o Norton InterTrack, porque o Windows também tem um recurso de captura de IDs. Tanto, eu não sei se você lembra, quando você vai, você que já instalou o Windows 10, formatou a máquina e instalou, ou reinstalou através de uma formatação ou através de uma reinstalação, né? Dá para fazer ali a reparação. Eu não sei se você lembra, assim que você instala, que você vai passar por aquela tela de configuração inicial, ele faz um monte de perguntas. Você quer que o chip GPS da máquina fique ativo? Que ele capte geolocalizações? Você opta por sim ou não. E tem a parte de Content ID, que é justamente para esses, toda essa engenharia social dos sites aí que coleta as informações via sistema operacional. Tem uma porta lá aberta também e ele fecha, tá? Você pode fechar se você quiser. Ajuda você a manter suas atividades online privadas, bloqueando atividades de rastreamento e anúncios direcionados pelo sistema operacional Windows. Porque, por enquanto, é só o Norton Antitrack do Windows que está fazendo isso via sistema operacional. Tem o Norton Antitrack para Mac também, tem para iOS, tem para Android, mas esse recurso de bloquear o ID do sistema operacional, por enquanto, compatível com o Windows. Todos os outros recursos que a gente está vendo aqui, as outras versões do Norton Antitrack também tem, tá? Ok. Painel de rastreamento. Já já a gente vai ver ele funcionando. Oferece visibilidade e estatísticas sobre tentativas de rastreamento, classificando-as por nível de alerta. Isso é muito legal porque ele vai colocar ali um termômetro, uma legenda, né? Vermelho. Olha, site muito perigoso. Esse site aqui a gente já sabe que coleta muita coisa. Então, toma cuidado. E aí vai mostrar se está coletando e o que que está coletando, tá? Não vai falar só está coletando ou não está coletando, ou está tentando coletar e eu não estou deixando, porque eu sou um software anticoleta. E ponto. Não, ele vai falar. Ele está tentando coletar, mas eu sou um software anticoleta, não estou deixando. e vou te falar quais foram as tentativas que ele fez de coletar dados seus. Isso é o que é o mais interessante. Bem, oferece visibilidade, li tudo ali em cima, deixa eu ver. Bloqueia rastreadores, recurso bloqueio de sistema operacional, ok. Painel de rastreamento, eu li o primeiro. Os rastreadores são categorizados por vários tipos, como anúncio, análise, mídias sociais, compras ou e-commerce. Navegação sem interrupção. Entende atividades de rastreamento sem interromper a velocidade ou funcionalidade de um site. Isso aqui é legal. Não é porque ele está agindo, que ele fala, tá, tudo bem, eu vou ter mais privacidade, mas vai ficar tudo lento. Não. Ele deixa rápido do mesmo jeito, tá? Carregamento de página, funcionamento normal da página. Perdão. Navegação sem interrupção. E-mail particular. Isso aqui é uma novidade, também é avançado, tá, isso aqui. O e-mail particular ajuda a manter o seu endereço de e-mail pessoal. O seu pessoal, o seu hotmail, o seu gmail, ou até o seu e-mail corporativo, tá, que tem aí o domínio da sua empresa. .com, .br, .com e assim por diante. Livre de rastreadores, porque existem rastreadores que vai rastrear o seu sistema de e-mail. Seu gmail, seu hotmail, seu iarumeio, seu e-mail imap, não importa. Ele vai lá e vai ver qual é o seu comportamento de clique, de uso, de resposta, tá? Para obter mais informações, consulte, aí a gente vai, já está com a página aberta, esse aqui já está aberto, aqui a gente vai ver já já. O Nord 20 Track oferece uma verificação gratuita de impressão digital, a gente acabou de fazer ela agora, você viu que já coletou muita coisa, nesse testezinho aqui. Bem, próximo, ativar ou desativar rastreadores do sistema operacional. Gente, aqui ele só está mostrando que é possível fazer no software, e a gente vai fazer um clique e só a gente chega lá, já faço. Agora, essa página aqui é importante a gente ler, para você entender o que é o recurso de mascaramento de e-mail, de proteção de e-mail. O e-mail particular ajuda a manter o seu endereço de e-mail, no caso, o nome do recurso do Nord 20 Track para e-mail, para mascaramento, é isso aqui, e-mail particular, por isso que ele está dizendo dessa forma. O recurso e-mail particular ajuda a manter o seu endereço de e-mail pessoal, privado e livre de rastreadores. Alguns dos principais recursos do e-mail particular incluem, vamos lá, como mascarar seu endereço de e-mail particular. Mascarar o endereço de e-mail particular ajuda a proteger o seu endereço de e-mail pessoal e suas informações pessoais, como nome, data de nascimento, etc. Tudo que você tem no cadastro do registro daquela conta de e-mail, com o seu provedor de e-mail. Esse endereço de e-mail particular é genérico, esse que ele gera, que vai mascarar, não identificável e protege a privacidade do remetente. Então, com esse endereço de e-mail que ele vai gerar para mascarar, ele não é identificável, não vai conseguir estar atrelado a você e aos seus dados pessoais do seu e-mail original. Remove rastreadores de e-mail ocultos. Os rastreadores de e-mail são uma ameaça à privacidade, pois além de monitorarem como você responde aos e-mails, eles também podem ser usados para rastrear você e suas atividades de navegação na web. Remova parâmetros de rastreamento de URL. O e-mail particular também remove parâmetros de rastreamento de URL que podem estar presentes no seu e-mail antes de encaminhar a mensagem para o seu endereço de e-mail pessoal. O e-mail particular não tem acesso ao conteúdo do e-mail. Esse recurso não tem acesso aos dados particulares. Não é necessário trocar o provedor de e-mail e nem o cliente de e-mail. E-mail particular, o nome do recurso da Norton, não é um cliente de e-mail. Está vendo? Está falando que não é um cliente de e-mail novo. Você não vai ter que parar de usar Outlook, EM Client, Thunderbird para usar um outro cliente de e-mail. Você vai continuar podendo continuar usando o seu mesmo cliente de e-mail. E não exige que você mude de provedor também. Então, quer dizer, você não precisa trocar o back-end, que é o cliente, o front-end, que é o cliente, e não precisa trocar o back-end, que é o servidor, o provedor de e-mail. Basta criar uma máscara. Ele fica entre o back-end e o front-end. Ele é o appliance aqui dentro, tá? Para o seu endereço de e-mail pessoal. O e-mail particular, não tem acesso ao conteúdo de e-mail, já li, desculpa. Basta criar uma máscara para e-mail e um site para proteger suas informações pessoais. Um site para proteger suas informações pessoais. Criar aliases, que são endereços de e-mail complementares, né? Vamos lembrar disso aí, quem não sabe, um aliase, por exemplo, o meu e-mail na minha organização que é a Vision Share Tecnologia é mauricio.cacemiro arroba visionsharetecnologia ponto com ponto BR. Mas eu tenho um aliase que é mauricio arroba mesmo domínio. Se você enviar e-mail para mauricio arroba ou para mauricio.cacemiro arroba vai cair na mesma caixa. Porque mauricio.cacemiro é o meu endereço de e-mail principal, meu SMTP e o mauricio arroba é um aliase, é um endereço de e-mail complementar. Bem, dito isso, um aliase de e-mail é um endereço de e-mail adicional que pode ser usado no lugar do endereço de e-mail pessoal. O e-mail particular é o recurso da Norton permite que você crie aliases de e-mail exclusivos. Veja, eu não estou criando aliase no meu servidor, no meu provedor, no meu serviço de e-mail. Não estou criando aliase no meu cliente de e-mail. Mais uma vez, eu estou criando aliase no serviço de proteção e privacidade especializado da Norton. Exclusivos e ilimitados para proteger sua identidade. Bem, página do produto, a gente vai voltar para essa página aqui que é a página do produto. Vamos lá, olha aqui, Norton Anti-Track. Mais uma vez, se quiser assinar, se quiser testar, você pode pedir para mim que eu sou parceiro da Norton LifeLock. Sou parceiro e consigo te ajudar com todos os produtos da Norton. Olha lá, privacidade do navegador está ativada. Três navegadores protegidos. Olha lá, Chrome, Edge e Firefox. Ele só não está aparecendo o Norton Private Browser, porque esse aqui é o próprio navegador da Norton, com base no Chromium. Então aqui, ele é tão integrado com esse recurso que não precisa ter uma extensão para ele. Já está no cerne do navegador, no kernel do navegador. Eu vou fazer um vídeo só do navegador especial da Norton aqui, porque ele é super seguro. Ele foi construído para ser uma fortaleza de segurança e privacidade. Assim como o Brave, que eu quero trazer no canal também. Mas o Brave não é da Norton. Bem, olha lá. Chrome, Edge e Firefox. O trio parada dura dos navegadores que eu costumo brincar, que geralmente você instala esses aqui, depois você vai para Vivaldi, Opera. Se você for usuário de Mac, você tem nativamente o Safari, tem outros aí. Bem, se você estivesse no Norton Anti-Track para Mac, obviamente o Safari estaria nessa lista aqui, porque o Safari é o navegador padrão. Você viu que os três estão protegidos aqui. Eu já tenho a extensão do Norton Anti-Track para os três aqui. Então é bom instalar em todos os navegadores que os usuários usam na máquina. Aí você tem o novo recurso do e-mail privado, que é a máscara, o mascaramento para proteção de endereços de e-mail que você usa. E o que ele já está bloqueando para mim? Olha isso aqui. O registro de impressão digital ocorre quando um site vai explicar de novo como ocorre o processo que a gente já conhece. O registro de impressão digital não tem relação com a sua impressão digital real, para você não confundir. Apenas com a impressão digital do computador, do seu perfil de uso no computador. Bem, agora você tem aqui alguns dados, anúncios do Analytics, Anúncios e Analytics. Os rastreadores de análise de anúncios coletam dados sobre como as pessoas interagem com os sites ou campanhas publicitárias online para registrar ou compartilhar informações com outras empresas. Mídia e rede social, que são criados por empresas de rede social e outras empresas de mídia para acompanhar o que você faz. Vê e assiste online fora de seus sites. Essas informações podem ser registradas ou compartilhadas com outras empresas. tu está lá no Facebook, lá, maravilha, lá, pimpão, usando, você está lá no seu Twitter, que hoje é o X.com, mudou aí o... O cara lá esqueceu, não mudou, o dono que comprou. E você acha que não está sendo coletado essas informações? O que você acessa? Quais são os conteúdos? Quais são o comportamento geral? Está sendo coletado sim, tá? Se você tivesse lido, quando você criou sua rede social, está lá nos termos de uso da rede social. Então, toma cuidado, tá? Quer evitar? Uma vez que já assinou, você pode bloquear com uma ferramenta como essa. Compras e e-commerce, está vendo? Então, olha o percentual que ele vai mostrando. Olha o vermelho. Nível de rastreamento alto. É alto, cara. Olha isso aqui. E depois médio. Baixo quase não tem. Tem aqui também, mas é um ínfimo referente ao percentual que eu tenho de anúncios e analytics sendo coletados com nível de rastreamento alto e médio. Compras de e-commerce. Olha lá. Os rastreadores de compras e-commerce guardam suas opções de compra e navegação para registrar ou compartilhar essas informações com outras empresas. E outros ainda, ó. Outros rastreadores não categorizados acima são relacionados aqui. As informações como se não fosse pouco ainda, né? As informações que eles coletam sobre o seu comportamento online podem ser registradas ou compartilhadas com outras empresas, tá? E essa é a minha máquina que tem a solução Norton completassa aqui, gente, ó. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó. Meu Norton frequentemente atualizado, ó. Norton... Utilities... Drive Updater... Eu vou trazer todos eles aqui no canal, tá? Segurança de dispositivo que é o antivírus, é o principal. Esse aqui é o 360 Advanced, é a versão mais completa, tá? Atualização de software. Não é só driver, é software também. Um módulo para atualizar todos os seus programas. Se você não é aquela pessoa que fica entrando no programa e se preocupando de verificar se está tudo atualizado, esse aqui é um Windows Update de todos os softwares. Deixa eu resumir para você. Ele faz a verificação de todos os softwares e ver qual está desatualizado. Nesse momento, mesmo eu tendo todo o cuidado do mundo, já tem sete desatualizados. Tem que atualizar e verificar o resultado. Private Browser da Norton. Navegador poderosíssimo, muito seguro. Fortaleza. O que você pode utilizar? Pode até substituir o uso dele pelos outros e ficar usando só ele se você quiser, tá? Proteção de identidade. Olha lá. Monitoramento ativo. VPN da própria Norton. Antitrack, tá? Que é esse curso de hoje, que é essa aula de hoje. Backup na nuvem. Opa, solução de backup aqui. Importantíssimo também. Password Manager, gerenciador de senha, para você não precisar mais lembrar daquela senharada para tudo quanto é coisa. E outro, verificação se a senha está segura, está atendendo os níveis de segurança hoje. Com MFA, sem MFA. Controle de pais, para você ter controle dos seus filhos que acessam outros perfis dentro da máquina. Identificar o que eles estão acessando. proibir já de imediato aquilo que eles não devem acessar. Você que é pai, que é mãe, que é tutor de uma criança, tá? E usar a máquina, né? Tem outro usuário na máquina que perfil de Windows e assim por diante. Fora outras ferramentas mais avançadas aqui. Então, veja, eu estou com a proteção completa da Norton e ainda assim ele vai pegar... Bom, na verdade é o seguinte, se ele fosse um software ruim, ele teria níveis baixos. Como o nível é alto, significa que ele está fazendo o trabalho dele, ele está bloqueando tudo isso. E a gente pode ver a direito o que ele está bloqueando. Poxa, até a própria Microsoft, você acha que a Microsoft não vai fazer seu marketing ali? Não vai querer fazer com que eu faça comprar um Microsoft 365, um Xbox? Vai sim. Então, está aqui, ó. 29 rastreadores encontrados e você pode entrar para ver quais são, tá? Olha lá. Microsoft.com. 53 de anúncios analytics, 42 de mídia e rede social. Poxa, ela está capturando o dado meu dentro das redes sociais. Tá. Compras e e-commerce, está vendo? Outros 10. E aí você vai vendo item por item. Olha lá. Maura Bytes, que é uma solução também de segurança complementar ao Norton. Excelente. Já tem vídeo no canal, dá uma olhadinha aí, vou trazer mais da Maura Bytes. LinkedIn, NVIDIA Impact, minha plataforma. Microsoft, Maurício Casemiro, que é o meu blog, Dell, Globo e por aí vai. Tá? Que você vai poder entender qual é o nível de captura que está tentando, né, acontecer na sua máquina aí. Bom, aí você tem aqui, ó, mais dadas, né, ó, aqui você vai passando, tá vendo? 90 dias atrás, quais são as empresas que tentaram coletar dados nos sites que você verificou? A lista termina no 10, mas aí você pode caminhar pra cá, tá vendo, ó? Olha lá. Tá vendo? Aí você faz assim, ó, 60 dias, quais foram? Olha lá, duas listinhas. 30 dias ou hoje, tá vendo, ó? ToBC, meu portal de nuvem, de parceiro SND, e Pipe Drive, meu CRM, tá? Bom, aqui em configurações você ainda determina se você vai ter rastreamento, rastreio bloqueado do sistema operacional. Lembra que eu falei pra vocês? Do Windows? Olha lá. Ative o bloqueio de rastreador de SEO, sistema operacional, para ajudar a manter a privacidade das suas atividades online. Aí ele não vai proteger só os navegadores, a partir do próprio sistema operacional ele já corta e protege também, tá? E notificações, permitir que o EnterTrack envie alertas não críticos aqui na área de notificação do Windows. ou se estiver usando pra Mac, aí pra Mac também. Bem, e-mail privado, a gente vai ter um vídeo separado só pra esse cara que ele compensa fazer um vídeo. Eu falei e-mail, né? Às vezes eu falo palavras aleatórias na minha cabeça. Deve ser a idade, né? 3.6. Vai ser um vídeo, então, dedicado a isso, tá? Olha, eu vou fechar porque aqui é um lugar pra você simplesmente ver como é que está a situação. Onde que ele age? Ele age nas extensões dos navegadores. Então, vamos lá. Vamos acessar um site aqui, por exemplo, americanas.com.br. Eu acho que é .com.br, o site da Americanas. Deixa eu fechar essas outras guias aqui, que a gente já viu tudo, né? Ó, começou. Então, acessei a homepage. Onde ele fica? Ele fica aqui. Olha ele aqui, ó. Norton Antitrack. Ele é uma extensão que você precisa ir na loja, na Store, pra poder instalar. Só procurar lá na Store do Edge, do Firefox, ou do Chrome. Norton vai aparecer uma das soluções como Norton Antitrack. Se você tem a assinatura do Norton Antitrack, você loga na conta Norton que tem a assinatura do Norton Antitrack, seja uma assinatura de trial de testes ou subscrita, né? Comprada, assinada, e ele vai passar a funcionar pra você aqui, como extensão do navegador. Olha lá. Clicou, ele vai mostrar, tá vendo? Bloqueando rastreamento e uso de perfis. Eu nem pesquisei por nenhum produto aqui na Americanas ainda. Eu só acessei a homepage e ela já está tentando imediatamente coletar coisas sobre mim pra ofertar coisas que ela acha que eu tenho probabilidade alta de comprar. Essa é a grande verdade. Isso é engenharia social. Tá vendo? Rastreamento de registro de impressão digital. Cinco rastreadores na homepage, só de acessar a homepage. identificados. Tá vendo aqui? Se a gente entrar, olha só, três deles com alto nível de rastreamento. Double Click, opa, um serviço lá da Americanas que está usando Double Click.net. Está usando esse serviço aqui dessa empresa. Google Tag Manager. Ah, então quer dizer que eles têm Google Tag Manager, o conhecido Google Tag Manager. Também está coletando, tentando coletar. staticcreative.net. Também está tentando coletar. E aí eu tenho um rastreador de nível médio que é o static.ads. Opa, coisa do Twitter vindo pra cá e tentando me coletar. Eu nem acessei Twitter. Olha como que é a coisa se você não presta atenção. E um outro que não tem uma categoria como essas daqui tem de anúncio analytics, mas que está usando o serviço riskfeed.com. Olha lá, tentando coletar também. Pode isso, produção. Vou pedir pra corrigir. Olha lá. Opa. Ó, pediu sete rastreadores agora. Está vendo? Estamos trabalhando pra fazer o site funcionar corretamente. Se ainda estiver enfrentando problemas, tente desativar o Norton Track. Então agora ele parou de coletar. Ó, Facebook entrou na jogada depois que atualizou. Está vendo? Não tinha. Mídia, rede social. Alguma coisa de Facebook aqui está tentando coletar mesmo que eu estou no site da Americanas. Olha que loucura isso. A gente não vê nada disso, né? A gente não se importa com nada disso, né? Tome navegador, tome site, tome clique, tome vai pra lá e vem pra cá. A gente não se preocupa com as engrenagens, com os bastidores, com a segurança. Vai, minha filha. Vai, meu fio. Vai, não se preocupa não pra você ver. Então, se você quiser ter um computador seguro na sua casa, na sua instituição de ensino, na sua ONG, no seu governo ou na sua empresa Norton Antitrack. Eu não trago soluções ruins aqui. Eu testo meses e meses, tanto que eu sou parceiro hoje da Norton, porque eu já uso Norton desde que eu era moleque lá no Windows XP. Foi o meu primeiro antivírus que eu instalei, que eu usei, que eu tive curiosidade, inclusive. Eu entrei pra TI, produtos Norton são responsáveis por eu ter entrado pra TI, feito carreira em TI. Que eu fiquei me interessado. Como é que pode uma máquina pegar um vírus e aplicar uma vacina e tudo mais? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, foi um dos softwares que eu lembro que tinha um queimador de CD e DVD chamado Nero. Pra quem é das antigas aí vai lembrar. Momento nostalgia aqui. Que queimava CD e DVD. Então, como é que... Hoje não existe mais, não tá saindo mais nem máquina com drive de CD e DVD, que são mídias que já passaram. Hoje a gente tá na época do streaming. Tudo é pela internet. Baixa direto no computador. Mas antigamente quem tinha um queimador de DVD, um queimador de CD era assim que falava. E não adiantava só ter o dispositivo, não. Pra ler e escrever CD e DVD nos discos. Tinha que ter um bom queimador de disco. O Windows tinha o nativo dele mas não fazia muita coisa não. Agora, quem tinha Nero aí tava por cima da carne seca. Porque podia escolher várias coisas, apagar. E aqueles discos que eram apagáveis, você escrevia e apagava era um pendrive no disco praticamente. Mas não podia fazer tantas vezes que depois ele ficava inutilizado. Mas mesmo assim quem tinha, aí tinha a drive que tinha essa tecnologia. Tinha que ter o drive com essa tecnologia e tinha que ter o CD e o DVD, a mídia com essa tecnologia. Pra você gravar suas músicas, seus dados, suas coisas. Gravar jogo, gravar programa também e tudo mais. Mas enfim, esses dois softwares aí, o Norton e o Nero e outros foram me trazendo pra TI. Até que eu conheci TI de fato. Aí, sistema operacional, Windows Office, aí, enfim, essa é a minha história. Só pra gente comentar um pouco aqui sobre a história do Casemiro, a pessoa que vos fala. Então, veja só vocês. Ele protege mesmo e como eu sou parceiro no Norton, eu só trago coisa que eu testo e eu garanto. Porque a coisa mais chata que tem é você, por exemplo, fazer a demonstração de um produto e aí, na hora de demonstrar, você acaba demonstrando uma falha ali, acaba mostrando que o produto é ruim, porque na hora de demonstrar, ele dá a cara tapa, ele mostra as falhas dele. Então, eu não trago esse tipo de software aqui. Se eu tenho dúvida que o software é bom, se eu tenho dúvida que o software funciona, se eu tenho a menor possibilidade de eu passar vergonha aqui no sentido de te indicar um software ou uma solução e ter a possibilidade de você não gostar, de descobrir que ele é ruim por causa da falha, que eu tenho que esconder e eu nem trago, porque uma hora você vai verificar isso e vai colocar nos comentários, né? Claro, a gente não consegue agradar todo mundo e nenhuma empresa vai conseguir agradar 100% a todo mundo. Vai ter gente que vai chegar aqui e vai falar, isso aqui é uma porcaria. Tudo bem, mas eu testei e eu sei que não é, por isso que eu trago, por isso que eu me torno parceiro. Eu também não vou me tornar parceiro de marcas que eu não confio, tá? Porque eu estou vestindo a camisa, eu estou dando minha cara tapa, eu estou atrelando a minha imagem à marca, então tem que ser realmente a marca, né? E essa aqui eu conheço desde moleque mesmo, né? Eu confio bastante que é a Norton, antiga Symantec e agora Norton Life Lock, tá? Precisou, vamos fazer mais um teste aqui só para a gente finalizar esse vídeo? Vamos para a Amazon, ó, Amazon e aí na Amazon.com.br Vamos ver de cara que ele pega, ó. Pegou três tentativas de rastreamento, ó. Vamos ver os rastreadores que ele pegou. Os três são altos, ó. Algum mecanismo do Facebook dentro da homepage da Amazon tentando coletar meus dados, DoubleClick, essa empresa aqui gosta, né? De trabalhar para as outras empresas para coletar. E uma nova, essa aqui a gente viu lá na Americanas, e uma nova que é creativecdn.com. Olha lá, todos com livro de rastreamento alto, hein? A Amazon não está para brincadeira também não, hein? Se a gente vai aqui num produto, vamos pegar essa bíblia aqui da fé reformada, que inclusive eu estou revendendo na minha loja, eu tenho uma lojinha na Amazon. Olha lá, vou pegar ela aqui, ó, específico. Olha lá, olha lá, e para a página dela, olha lá, acho que aqui não vai ter tanto, né? Porque é a página do produto já em si. Mas se eu for para uma categoria, a e-books, Kindle, talvez ele pegue. Não mais, não mais, olha lá. Mas o bom é que você vai observando na extensão, tá? Sempre observe. O que ele já está bloqueando para você aqui? E você tem uma navegação bem tranquila, sem banner, sem a oferta daqueles produtos, aquela coisa chata, e não, além de te tornar uma navegação fluida, melhor, limpa, ele ainda vai fazer com que os seus dados não sejam rastreados e entregues para empresas, pessoas que você não sabe o que vai fazer com eles, tá? Então é isso. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais novidades para você e para um monte de gente, ajudar você e ajudar um monte de gente também. E como eu sou ajudado de volta, você engajando no meu vídeo. Se você compartilhar, então, você me ajuda demais e eu fico muito agradecido, tá certo? Quer assinar o Norton Antitrack ou soluções Norton Lovelock? Link aqui na descrição. Eu coloquei também aqui nos cardzinhos aqui do vídeo, ou na esquerda ou na direita, e você pode fazer o orçamento comigo, tá certo? Dúvidas também, deixa aqui embaixo. Quer ver algum tema de algum produto, alguma solução? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu trato com muito carinho, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.